A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, hoje trago-vos uma opinião sobre o livro e o filme The Woman in Black. Vamos lá pelo livro? O livro foi escrito por Susan Hill e foi publicado em 1983. Mas apesar de ser sido publicado há tão pouco tempo, ele é escrito como se tivesse, é escrito como se fosse uma novela gótica, como por exemplo o género de Frankenstein, ou seja, como se tivesse sido escrito no século XIX e a história passa-se nessa época. A história é contada por Arthur Kempis. Arthur Kempis é desafiado pelos seus enteados na véspera de Natal em contar uma história de fantasmas, ao qual ele se recusa, pois isso faz com que ele se recorde de uma experiência que o marcou para o resto da sua vida. Uma experiência que ele teve quando tinha vinte e poucos anos. Quando as festividades terminam, ele decide que é tempo de contar uma última vez essa história e por isso mesmo vai escrevê-la. Aos vinte e poucos anos, Arthur trabalha numa empresa de advogados em Londres, no qual depois acaba por mais tarde se tornar sócio. E é mandado em representação dessa empresa ao norte de Inglaterra, onde vai representar a empresa no funeral de uma antiga cliente. A cliente chama-se Mrs. Alice Drablow e depois de representar a firma no funeral, ele deverá recolher todos os papéis que existem na casa Ilmarsh e enviar para a firma todos os papéis que sejam relevantes aos assuntos pendentes da cliente. No entanto, nessa pequena aldeia, onde perto da casa Ilmarsh ainda não existem carros. Só existe um e pertence à pessoa mais rica da terra, que se chama Sam Daly. E, de resto, as pessoas ou andam a pé ou usam carroças. É uma aldeia que vive maioritariamente da agricultura, apesar de ser à beira-mar e de o mar, em certos sítios, não permitir que as colhetas sejam muito ricas ou se é que a terra seja boa para cultivar. Porquê é que isto é relevante? Porque a casa Ilmarsh está no meio do mar. A única maneira de chegar à casa é um único caminho que apenas está disponível quando a maré está baixa e a visibilidade o permite. Ou seja, se estiver no voeiro, é extremamente perigoso fazer aquele caminho de carroça. Mrs. Allard Drableu vive sozinha naquela grande casa perdida, quase no meio do mar, e ninguém da aldeia se estende muito a falar sobre ela, sobre a casa, sobre o que quer que seja. É como se tivesse um pacto de silêncio sobre aquela casa. E ninguém quer perder muito tempo com Arthur quando descobrem o que é que ele vai fazer à pequena cidade que está a representar e que quer ir à casa Ilmarsh. Apenas há uma pessoa que o leva lá, mas que não fica. Portanto, não fica enquanto ele está a ver os papéis. Apenas o irá a buscar a próxima vez que houver uma maré baixa. É depois de Arthur ir à casa e começar a ver a mulher de negro que certas coisas estranhas começam a acontecer. O ambiente desta história está muito bem criado. Tem uma aura de mistério que ajuda pela descrição da casa. Apesar de não ser uma obra muito descritiva, ela não é muito comprida, não é muito grande, não é uma obra muito grande, e por isso mesmo lê-se muito bem. Infelizmente, não existe nenhuma tradução para português, de Portugal. Existe em brasileiro. Eu tenho duas personagens favoritas nesta história e é o Sam Daly e um Thierryé que ele acaba por emprestar Arthur enquanto ele está na casa. O Thierryé chama-se Spider. O filme. A história é completamente diferente. Aquilo é baseado muito, 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 levemente baseado num livro. Ou seja, as personagens são as mesmas, a Ilmarsh House continua a existir, mas a história é completamente diferente. Isso deixou-me um bocadinho de pé atrás, logo no início, porque se no livro temos uma personagem que está a iniciar a sua vida, ou seja, o Arthur tem um futuro todo brilhante à frente dele, está noivo. No filme temos um personagem que já casou, tem um filho, mas é viúvo. Isso dá-lhe uma carga... É uma personagem com um background já muito pesado, em coisa que no livro isso só acontece muito mais tarde na história. Só é uma personagem muito mais pesada quando já é mais velho ou a seguir a ter deixado a casa Ilmarsh. A primeira imagem do filme, para mim é das melhores imagens de todas, são três irmãs a saltar de uma janela. Está brutal. E não é spoiler, porque esta parte aparece no trailer. É uma imagem que é extremamente forte e acaba por ter sentido ao longo do filme. Mas tenho que ter cuidado para não nos dar spoilers, porque a minha vontade era de começar aqui a discorrer sobre as diferenças entre o livro e o filme. É um filme que é capaz de aterrorizar algumas pessoas, especialmente se tiverem filhos, ainda em criança, ou se já foram mães ou pais, ou whatever, porque mexe muito com isso. A fotografia do filme é espetacular. As personagens eu acho que têm mais caráter do que nos livros, porque no livro se senta-se muito na personagem do Arthur e pouco mais as outras personagens são pouco desenvolvidas, enquanto que aqui no filme há maiores... As pessoas... O ator que faz de Arthur Kibbs é o Daniel Radcliffe. E eu tenho a sensação que, em algumas partes da história, ele não conseguiu dar a dimensão que a personagem pedia. Porque Arthur Kibbs, no filme, é uma personagem marcada pela morte da esposa, uma coisa que o persegue um bocadinho. e eu acho que há partes que ele não consegue transmitir muito bem a emoção. Enquanto... Mas, entretanto, no resto do filme, acho que ele está perfeito. Portanto, não é... Há algumas cenas que faltam um bocadinho mais dimensão, mas isso também tem a ver com a... que tem realidade do Daniel Radcliffe para fazer um papel, se calhar, tão dense. Mas, eu acho... Comparando o filme com o livro... Acho que não são coisas comparáveis. Porque a história no filme foi tão modificada que acaba por se tornar uma história independente. É uma história que tem o seu início. O início é diferente, o meio é diferente, o final é diferente. Toda a história à volta das personagens, toda a história à volta daquela pequena aldeia acaba por ser ligeiramente diferente. E eu acho que foi uma modernização da história criada pela Susan Hill. O que eu acho que deixa a história num patamar diferente e por isso mesmo não é comparável ao livro. Qualquer uma das histórias são válidas, são boas e... Se gostam de coisas de terror, o recomendo. Com a pequena ressalva em relação ao filme, é que se tiverem... Se forem mais, vão com isso em mente, porque aquilo mexe um pouco com... Mexe um pouco com isso. Estou a tentar não entrar em spoilers, mas acho que tenho que fazer esta ressalva porque acho que é a parte mais... mais estranha. Acho que consegui falar sobre o livro e o filme sem vos revelar quem era a mulher de nele. E eu acho que devem entrar tanto no livro como no filme, sem saber quem ela é. Porque a história dela é muito interessante e é uma história que, se realmente tiverem interesse tanto no livro como no filme, devem entrar sem saber quem ela é. Quem ela é. O que é que o motiva e o que é que a faz não parar. Conhecem o livro? Já leram o livro? Já viram o filme? Já viram as duas coisas? Digam-me nos comentários o que é que acharam se preferem o livro, se preferem o filme. Se não conhecem nenhum deles e ficaram interessados em ler. Se conhecem outros livros ou filmes do género que me possam recomendar. E até o próximo vídeo.